Meu pai é o maior fã do seu. A Carla. Vemos de Giparaná, Rondônia. Conhecer o seu pessoalmente. O senhor esteve lá em Porto Velho. Carlinha Zambelli, sou seu fã. Muito, muito bonito. Prazer em vê-lo pessoalmente. Fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado, presidente. O senhor de baixo é meu. Tirar uma foto com esse Paranaíba aqui. Esse mineiro a gente mora. Deixa ele tirar aqui primeiro. Esse evento aqui é lá em Patos de Minas. Vai ter mais ou menos 5 mil pessoas. Dia 5 de março, é isso? Dia 5 de março. 5 de março. A gente vai mandar o convite lá pro Céu. Tem bastante gente já confirmada pra ajudar. Dia da semana, cara? É sábado e domingo. Eu não posso com o presidente participar do evento desse. O prefeito é o nome do Colombo. Não, tudo bem. Pra mim fica difícil participar do evento desse que vai ter o viés político, né? A Michele Ness queria chamar ela. Pode chamar a vontade. Eu tô com o convite pra entregar pra ela. É uma passagem bíblica muito chamada, pouco escolhida. Eu tenho um jeitão de padre, né, cara? Eu vou ser duas profissões que o senhor odeia. Advogado e jornalista. Na verdade eu sou jornalista, né? Mas agora eu tô formando em direito. Eu tenho dois filhos de advogado. Senhor presidente, queria vir agradecer ao senhor que na missão que teve em Santos da Força Aérea, do EICAMP, que o senhor foi até andar de moto em 2020. Graças ao helicóptero do senhor, eu conheci minha noiva. Nós somos da Força Aérea. Aí ela parou pra ver o helicóptero do senhor na base ali. Isso, na cadeira de Santos. O senhor tirou foto com chicadeira, tava chovendo. Se eu tô ouvindo pescar lá, não achei que não peguei nada. Aí graças ao helicóptero do senhor, ele fez com a sereia. O presente também, mas foi em Brasília. A sereia Michel. Olha na minha cara. Meu adosso que é o presente. Adado. Ele publicou em 2014. Que data de 2014? 2014 ele já era... Já era bolsomínio, já. Que mês foi, lembra? Que mês foi? Maio. Dia 10 de maio de 2014. Só essa matéria do senhor aqui. Eu decidi disputar a presidência depois da reeleição da Dilma. Quando eu falei, poxa vida, pra onde nós vamos? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Não, vai para 2014. Tinha que alguém salvar o Brasil. Eu era um deputado ali pra ser educado, baixo clero. Pra ser educado. Meu pai e minha mãe já acompanhavam o trabalho do senhor antes. E já acreditavam no senhor antes que todo mundo acreditasse. A imprensa já batia muito em mim. O pai tinha muito no senhor. Desde 2010 eles aumentaram a temperatura. Meu pai e minha mãe fizeram uma corrente de orações. Chamaram amigas e falaram assim, esse vai ser nosso presidente. Mas antes de explodir essa... Eu tenho certeza que quando faço alguma coisa errada é quando a Globo me elogia. É a hashtag para a Globo. Estou bem, estou bem. Graças a Deus. Eu sou Maria José Abaio. Fica mais fácil. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. A minha também. Eu te abençoa aí. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A inauguração da ponte da pessoa estrela, pessoalmente. O senhor virou meme na parte do seu filomoto e levantou, né? É. Eu podia fazer aquilo porque ainda não era mais uma via oficial, né? Concordo com o senhor. Quiseram me multar. Isso. Me multaram. O senhor estava sem capacete, mas eu achei interessante o senhor. Eu recebi... Eu achei nova. Essa obra era tão importante para nós no estado. Recebi uma multa sem máscara no cemitério de Guaratinguetá. Sério? Recebi nove multas do calcinho apertado. Eu de mim. Eu recebi só cinco. Cadê? Cadê? Ele está pagado em algum lugar. Ninguém fala dele. Ele está ganhando para síndico agora, né? Ele aumentou ele aumentou esse semestre. Ele aumentou esse semestre de tudo. Menos do Hipogross. Eu já abro o mercado. Deixar ele quieto, né? Não é o que não é. Olha só um pouco, né? Advogando igual ao seu próprio. Fica aqui, adeia que é o próprio. Várias inquéritos ele dá zero. Zero, zero. Ah, presidente. Se nós fossemos escutar essa imprensa mentirosa, ninguém estaria aqui hoje. Eu tenho certos setores que ganham muito dinheiro no passado. A imprensa não. Mas eu já falei várias vezes para jornalistas, né? Que o Brasil indo bem explodiu e teriam outras fontes de receita para o teu jornal. E não apenas uma parte, né? Para alguns órgãos consideravam o público. Mas tudo bem. Eles querem voltar a faturar dois, três bilhões por ano o governo. o importante só não dar atenção a isso só faz o trabalho certo, presidente. Isso é o mais importante para nós brasileiros que estamos aqui ao lado do senhor, entendeu? A maior força para o senhor eu sei que passa por dificuldade imensa. Eu sei que governar o país não é fácil, acredito eu que não sou nem polícia, só parte um mero comerciante mas sei a dificuldade que o senhor tem mas em nome de Jesus o senhor é o amor de Deus. A gente não chama a cidade, né? Não. Uma casa já é... Uma casa. Estou fazendo obra no meu apartamento? Tem dois anos não consigo quando a coisa arrebenta ali não dá mais aí vem a pandemia e para tudo é difícil parabéns, presidente olha esse aqui é o Jorge da Polícia Legislativa bota a cara na sombra eu tudo no sol posso ir embora? vai com Deus Deus abençoe bom trabalho